A construção da Prefeitura do município de Rolim de Moura está a todo vapor. Em poucos meses, quem passa pela Avenida João Pessoa já vê a grande evolução da obra. Mais de 1 milhão e 600 mil reais, segundo a atual administração. Segundo o prefeito, também disse que ainda este ano a obra será entregue. Fomos até as ruas para saber da população do município o que eles acham dessa grandiosa obra. E as opiniões se dividiram. O atual prefeito que está querendo fazer uma obra dessa, ele está querendo só, eu acredito eu, que ele quer fazer o nome dele. Porque ele vai mais e mais começar a obra, que já começou, mas não vai terminar. Então, eu acho que uma obra dessa deveria ter feito planejamento bem antes, para que ele possa fazer ela. Não ele começar a obra e deixar para outro e no final da história não vai fazer. E o que vai acontecer? Esse dinheiro, essa verba vai para onde depois? Aonde que vai? Então, como é que está a nossa saúde? Como é que está a nossa educação? Como é que está a nossa segurança? Como é que está a nossa... Essa aqui, como é que se fala, o asfalto? Esse aí que eu perguntei aí, como é que fica isso aí? Agora, ele investir em uma obra dessa? Não, eu para mim não concordo. Alguns não quiseram gravar com a nossa equipe, mas a opinião de que sim, poderia ser investido na saúde é bem clara. Eu vejo assim, a obra é muito bonita. A gente tem que parabenizar os engenheiros que desenharam o projeto, ficou muito bonito. Mas eu acredito muito assim, que a nossa população de Rolim de Moura, ela está tendo necessidade básica, uma saúde básica, educação básica. Nós temos a nossa segurança pública básica, o que nós não temos, o básico. As nossas ruas, as nossas avenidas, com a melhor qualidade, né? Da parte asfáltica, pavimentação, nós temos hoje as nossas ruas extremamente abandonadas. Então assim, eu vejo muito luxuoso um prédio desse, pela estrutura do nosso município. E as pessoas que mais precisam do nosso município, infelizmente, elas estão esquecidas. Chega na saúde pública, não tem medicamento, não tem médico, não tem enfermeiro. Então assim, eu preciso dar parabéns aos engenheiros. Agora a ideia da construção não me satisfaz, que a gente sabe que o básico do município não dá tempo. Mas há quem acha que sim, é uma construção que vai valorizar a nossa cidade. E não é contra a obra, mas que sim, precisa ter mais equilíbrio na administração dos nossos impostos. Eu acredito que qualquer investimento que melhore a cidade, qualquer construção que valorize a nossa cidade, é bom. Eu acho que a gente dizer que isso deveria ser investido na saúde é algo muito bacana, realmente, a gente tem que ter essa visão. Mas será que se tudo na nossa política, na nossa sociedade fosse bem organizado e não houvesse a corrupção, nós não teríamos como estar distribuindo esse rendimento para tudo? Acho que nós temos sim capacidade para termos isso, valorar isso. Não acho errado, concordo que tem que haver melhorias em outros setores, né, para a população. Mas também não é algo que eu vou dizer que não deveria se fazer, é algo que vai valorizar a cidade, por um lado, é bom. Eu acho bacana, porque eu acho que o nosso município, da pungência do nosso município, está certo que tem outros e outros investimentos que deveriam ser prioridade, mas um centro administrativo bem feito, bem, de uma forma bonita, também atrai investidores para a cidade, que é sinal de que os gestores estão pensando nisso. Mas eu creio que há muitas outras prioridades que deveriam ser feitas primeiro. Mas já que veio essa, parabéns para quem teve a ideia e continuar em frente com esse projeto, um projeto bonito, bem moderno, que vale a pena. O que nós temos é da década de 80, né, um dos primeiros que teve aqui no projeto inicial, né, mas eu creio que esse aí é um negócio bacana. Obrigado. 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 Obrigado.